Dori, eu sou uma das maiores atrizes brasileiras entre as cinco. Depois de algum tempo que eu estava casada, ele fez um escândalo abominável, porque ele tinha uma amante. Essa amante foi para o jornal, ela publicou que eles eram amantes a meses e eu era a Suzana Vieira. Já agora, famosa, adorada pelo povão. Como é que uma primeira atriz brasileira, amada por o seu povo, se casa com um policial? Como é que ela, em vez de arrumar um homem da idade dela, vai se casar com um jovem, jovem, 37 anos? Meu amor, nunca passei fome, nunca precisei ajudar meus pais a comprar uma casinha. Meu sonho não é comprar uma casa para o meu pai e para a minha mãe, porque meus pais me criaram a pão de ló. Meus pais me criaram como uma princesa. Meu filho é maravilhoso, vice-presidente da Sony dos Estados Unidos. Meus netos são maravilhosos. Minha casa é ótima, seis andares, seis cachorros que eu amo, um namorado novo que me ama, a pele ótima. Não faço plástica, faço ginástica, faço esteira, como de tudo. Venho para Portugal, convidado a fazer novela aqui, desgraça, não conosco. Porque eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro. Porque é uma pessoa ruim ou duas, para 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Sabe, quem quiser se aproximar de mim para a ruindade, vai quebrar a cara. O povo brasileiro dali me ama, me ama. Eu tenho 36 anos de TV Globo. Não é para qualquer um, não. E sempre no top de linha. Então, eu tenho no mínimo 36 novelas. 36 anos de TV Globo. Que mentira do sério. Mentira e burrice. Sabe quantos anos eu tenho de TV Globo? 50. Por mais que a gente tenha poder, dinheiro e fama, me ama. Eu não precisei dar a volta por cima, né? Os outros é que deram a volta por baixo, né, querido? O povo brasileiro é que me ama, me prestigia. O povo brasileiro dali me ama. E a comunidade setor 1 me adora. E aí, como quem diz o outro que a Suzana se acha, gente, eu me acho mesmo, né? Não dá para não me achar, né? 44% da internet acha que eu me acho. Amores, eu posso. Eu posso. Porque eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro.